Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 16 de agosto e é uma alegria estar aqui partilhando com você o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Peço que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1543. Esta noite o Senhor me disse, entrega-te toda a mim na hora da morte e eu te apresentarei o meu pai como minha esposa. Agora recomendo-te que unas de maneira especial mesmo as tuas mínimas ações com os meus méritos pois então meu pai olhará para elas com amor como se fossem minhas. Então olha, isso ele disse para Santa Faustina, mas ele disse para mim também e para você que as nossas mínimas ações possam ser unidas aos méritos de Jesus Cristo e assim oferecermos tudo a Deus, a Deus Pai, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que assim nós estaremos agradando o coração de Deus porque estaremos mais unidos, mais ainda unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom quando a gente passa o dia unidos com Jesus desde cedo até mais tarde, tudo que a gente fizer ofereçamos a Deus pelos méritos de Jesus Cristo o nosso trabalho, a nossa vida, nossas ações que tudo seja para Deus Pai, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.